Olá, alunos da Escola Fênix! Como que vocês estão? Para mais um dia de aula online aqui no nosso canal. E hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021, estamos aí finalizando o mês de março, né? Hoje é o último dia do nosso mês de março desse ano. Amanhã já será o mês de abril, gente. Olha só como está passando rápido, né? Nós estamos em casa ainda, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo e logo nós vamos voltar para a nossa rotina, tá? Então, se cuidem, se precisar sair alguém da família, lembre de usar a máscara bem correta aqui, cobrindo o nariz. Quem tiver que trabalhar, né? Usar o álcool em gel quando não puder lavar as mãos, de preferência lavar as mãos. Sempre lembrando disso, os cuidados que nós precisamos ter com as pessoas que nós amamos, tá bom? Hoje nós iremos fazer uma atividade de Páscoa, bem fácil, a professora preparou para vocês, que vocês só vão precisar de uma folha sulfite. Como essa semana é a semana da Páscoa, a professora preparou algumas atividades para vocês. Nós iremos fazer um coelho, isso mesmo, um coelho símbolo da Páscoa, né, pessoal? Coelho é um símbolo, um dos símbolos que nós temos muito mais símbolos de Páscoa, tá? Iremos falar também sobre isso. Então, nós vamos começar a fazer um famoso coelho, né, que é um dos símbolos. Nós iremos fazer este coelho aqui, tá? Vocês irão precisar de alguns materiais bem fácil, vai ser bem fácil mesmo, tá bom? E espero que vocês gostem. No próximo vídeo aqui, a professora vai estar explicando para vocês como que nós iremos fazer aquele coelho ali, tá? Vocês vão trabalhar com as mãos, vão trabalhar a coordenação de vocês, a visão, irão pintar, irão desenhar, tá bom? Espero que vocês gostem. E os próximos dias aí, a gente irá fazer mais algumas atividades de Páscoa, tá bom? Estou com saudades de vocês. E logo, logo, quero ver todos os meus alunos e todos os alunos da Escola Fênix. Páscoa, nós vamos fazer um coelho bem fácil. Vocês vão precisar exatamente do quê? Apenas de uma folha sulfite, de preferência se for rosa, melhor. Se for branca, também pode ser. Canetas, canetinhas que vocês têm em casa, aquelas de colorir a preta e a rosa e um lápis, tá bom? Isso que nós vamos precisar para fazer esse coelho. Então, o primeiro passo, o que nós iremos fazer? Nós iremos desenhar esse coelho com as nossas mãos. É legal que vocês já vão trabalhando a coordenação de vocês aí em casa, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar a mão em cima da folha de sulfite, não a mão tão aberta, tá, pessoal? Principalmente esse dedo um pouco mais assim, não muito aberto, tá, ó? Nessa posição aqui. Então, a professora vai colocar aqui no vídeo e vocês vão ver. Porque depois nós iremos usar esses dedos para a gente completar o nosso coelho. Então, vamos iniciar. Primeiro, vamos tirar o molde da nossa mão. Já façam com o lápis. Por se caso acontecer de errar, dá para apagar, né? Com a borracha. Então, eu tirei aqui o molde da minha mão. Vou fechar aqui e já mostro para vocês. Olha lá. Acho que tá meio... Vou colocar bem perto para vocês observarem. Como a folha é clara, é difícil de observar. Mas, enfim. Agora que a gente já tem o molde pronto da nossa mão na nossa folha, nós iremos usar a tesoura para recortar essa mão. Esse molde. Então, eu vou recortar aqui. E vocês recortem aí em casa. É uma atividade fácil de fazer e vocês vão estar trabalhando aí a coordenação de vocês. A mensura já vai cortando aqui e já mostro, tá? Sempre procurem cortar aí em cima da linha que vocês desenharam, tá? Se caso ficar um pouco da linha, vocês apagam com a borracha. Para não aparecer. Uma atividade fácil para a gente iniciar a nossa semana aí da Páscoa. Vamos fazer o símbolo da Páscoa, que é o coelho. A pessoa já está cortando aqui. Pronto. Já mostro para vocês. Olha aqui. Estão vendo? Esse dedo aqui do meio, a gente vai dobrar ele para trás, tá, pessoal? Aqui, ó. Ok? Esse dedo a gente vai dobrar aqui. Ok? E esse outro dedo iremos dobrar aqui. Observaram que ficou como se fosse dois braços? Muito bem. Agora, aqui no meio, nós iremos fazer o coelho. Iremos desenhar. A professora vai desenhar um coelho e vocês aí vão desenhar em casa também, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso desenho. O que precisamos primeiro? Os olhos do coelho. Então, eu vou fazer com a canetinha preta. Os olhos do meu coelho. Depois, eu irei fazer o nariz do meu coelho. Com a caneta cor-de-rosa. Depois, a boca. E os bigodes desse coelho. E aqui na orelha, eu irei pintar também de um pouco mais um fundo rosa, como se fosse o fundo da orelha do coelho, tá bom, pessoal? Vocês viram como é fácil pra gente fazer um coelho de papel? Símbolo da Páscoa. Um dos símbolos, né? A Páscoa tem vários símbolos, pessoal. Tem o sino, o pão, a uva. Temos vários símbolos da Páscoa. O coelho é um deles. E nós estamos fazendo hoje o coelho. Um dos símbolos da Páscoa. Sempre lembrando, tá? Que a Páscoa, o verdadeiro significado é a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Aí aqui fica como se fossem as mãos do coelho. E esse é o nosso coelho, feito em casa, com papel, com folha sulfite e apenas canetinhas pra vocês estarem trabalhando em casa. Uma atividade bem fácil. Então, vocês só vão utilizar o molde da própria mão de vocês. Não precisa imprimir nada de molde de outra mão. Vocês vão usar o molde da mão de vocês. Eu fiz mais um aqui, ó. Já tenho dois coelhos. Pra gente poder aí fazer na escola quando a gente voltar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A nossa primeira aula da Semana da Páscoa. Que essa semana, domingo, é a Páscoa, tá, pessoal? E eu vou procurar fazer pra vocês aqui. Já preparei. Vamos falar sobre a Páscoa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.